Atena aí, o João Ernesto na parada. É nós, fazendo aqui um pãozinho de chuva, fazer um pãozinho aqui, top para minha esposa. João Ernesto e Santa Catarina. Já coloquei um fermentinho, é sucesso. Coloquei um ovo, coloquei uma xícara de óleo, três colheres de açúcar e uma pitadinha de sal. E agora nós vamos para o fermento. Tonight é sucesso. Deixa seu boludinho gostar na minha vida, caminhar para o teu caminho. Aí nós vamos para o triguete, o trigo. Eu vou meter um triguete, um trigo. Aqui para não molhar. Está uma bagunça aqui, mas depois fica todo limpinho. Sujou? Tem que limpar, com certeza. Então, minha esposa pega o tonight. Aí agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma xícara, medir com uma xícara. Uma, duas, duas xícara por enquanto. Ok, vamos! Musical in álcool para mim. Mexi, mexí, mexiu, 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 mexiu. Mexi, mexi, mexiu, mexiu, mexiu. Gonna entre com uns almoço bonces... O pão feito com carinho é top, dá mais uma xícara O pão feito com carinho é top, dá mais uma xícara Ré sucesso, massa do terminho, Jumon Ernesto, na parada É nóis Olha como a massa tá ficando bonita gente Ficando bonita a massa Depois de pronto eu dou um top Senão o vídeo vai ficar muito comprido aí, beleza? Um abraço e sucesso é nóis na parada Depois de pronto eu mostro